Eu ando perdida A sós com o teu nome A sós com a vida Que o tempo consome Agora sozinha Procuro-te em vão, é verdade Mas tu já não vens, tu já não voltas E em mim adora a saudade A tua lembrança Que os nervos acalma Em mim a esperança Desespero e alma Agora sou aquilo que tu dês Agora não sou nada Sou neve de outra hora Só levo a noite serrada Agora sozinha Procuro-te em vão, é verdade Mas tu já não vens, tu já não voltas E em mim adora a saudade A tua lembrança Que os nervos acalma Em mim a esperança Desespero-te em vão, é verdade Agora sou neve de outra hora Agora sou aquilo que tu vês Agora não sou nada Sou neve de outra hora Sou neve A tua lembrança A tua lembrança A tua lembrança Noite serrada E a tua lembrança Muito Obrigada 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 Um anos Então Vamos Obrigada.